E aqui chegando a ruim estreita da casa dele A ruim estreita, desconfortante pra andar Mas é nesse setor que ele reside Ou ele se reside aí né Que é o pai e a mãe Mas é isso aí galera Bom domingo a todos Eu vou fazer visita a ele A rua vem de lá pra cá E ali o túmulo azul Pararemos pra visitá-lo Que é a casa desse grande pai